Música Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Olá, eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física e agora vamos abordar o aspecto da atividade física correlacionada com a saúde. Lembrando, aqui o conteúdo está direcionado para o Enem, lembrando também que nesse sentido o Enem vai buscar fazer o que? Identificar a correlação do conteúdo, do aprendizado com o dia a dia, com a nossa vida. Então a gente vai agora realmente compreender o que a atividade física condiz nesse contexto de saúde. Tranquilo? Então foca na tela e vamos corpo em ação. Manter o corpo em movimento é sem dúvida um dos principais pilares de uma vida saudável. Logo, para obter uma boa qualidade de vida, prevenir doenças e ter um bom estado de saúde física e mental é fundamental a realização de práticas corporais. Eu já vou dar até uma pausa aqui. Veja, saúde física e mental. É importante a gente fazer essa contextualização. Na contemporaneidade, o aspecto de saúde mental está muito em voga. Então se é um tema atual, é importante a gente dar uma frisada e uma focada, tá bom? Então continuando. Contudo, a fim de obter resultados rápidos, algumas pessoas passam a desenvolver uma série de exercícios de forma desconexa, sem nem entender de fato o que é atividade física e qual a sua aplicabilidade. Você sabe o que é atividade física? É só isso que a gente precisa ter esse direcionamento. A partir do momento que eu compreendo o que é atividade física, quais são essas práticas corporais que eu posso desenvolver e como elas vão ser benéficas para a minha saúde, eu consigo já ficar safe. Então eu acho que é só esse direcionamento que a gente vai ter e a gente consegue avançar um pouquinho e definir agora o que é atividade física. É tudo aquilo feito no dia a dia com o corpo, ou seja, qualquer movimento realizado. A atividade física não é algo programado, mas uma ação natural que acontece pela necessidade do ser humano de realizar ações com o corpo. Faço outra pausa? Faço outra pausa. Qual o direcionamento geral? Atividade física é aquelas práticas que você desenvolve naturalmente com o corpo. Ah, eu vou ali comprar um pão. É atividade física? Estou indo, andando. É uma atividade física, beleza? Então, as ações corporais que você desenvolver de forma livre, ah, tipo, eu vou comprar um pão, mas eu vou trotando, eu vou em cinco minutos. Isso aqui eu já estou colocando especificidades. Não, a atividade física é algo quase que espontâneo, natural que você desenvolve, mas que você vai estar gerando um gasto, uma movimentação. Então, é essa correlação de atividade física que a gente vai ter aqui, tá bom? Então, porém, mesmo que pareça algo simples, ela não deve ser menosprezada. Sendo assim, são exemplos, brincar, ir à padaria, passear com cachorro, subir e descer escadas, entre outros. Aí, arrumar a casa é atividade física? A gente pode fazer essa correlação. Ah, sua mãe provavelmente vai dizer, eu já arrumo a casa, lavo, passo, ainda vou ter que fazer um... Tipo, ainda vou ter que caminhar? E eu ir para a academia? Veja, tem alguma diferença. Ela está dizendo que ela tem desgaste arrumando a casa. Então, por que ela necessitaria fazer algo tão específico quanto ir a uma academia fazer uma musculação? Então, veja, que aqui ela está colocando que sim, ela se move, ela realiza ações, só que ela também vai ficar... ela fica desgastada. Então, não precisaria ir para a musculação. Então, o que seria essa diferença? A musculação é uma atividade física? Como é que... Se tudo que eu faço é atividade física, Então, basta eu arrumar a casa e estar safe? Depende. Por quê? Porque é aquilo que a gente mencionou. Qual é o seu propósito? Às vezes as pessoas executam determinada atividade física, mas sem ter o direcionamento do que realmente quer. E por não saber o que quer, ou saber o que quer e não saber o que fazer, acaba se perdendo nesse contexto. Compreendido isso, a gente vai avançar no sentido que arrumar a casa é atividade física, fazer musculação é atividade física, porém, além de ser uma atividade física, é um exercício físico. E aí a gente vai entender qual é a diferença de exercício físico e atividade física agora. Apesar de estar relacionado com o movimento do corpo, o exercício físico trata-se de uma atividade programada, sistematizada, com movimentos executados de forma planejada, objetivos específicos, repetições e tempo determinado. Além disso, o exercício físico propiciona o aumento das aptidões físicas e atléticas. Logo, são exemplos de exercícios físicos, musculação, crossfit, ginásticas, entre outros. Então, André, qual é a diferença? Qual é a diferença? Atividade física, tudo que realizar o movimento que gera o desgaste. Tranquilo? Tranquilo. E o exercício físico? O exercício físico é um tipo de atividade física, só que ela passa a ser padronizada, sistematizada. Vai ter uma programação temporal, vai ter uma articulação do movimento, do exercício, da prática em si. Então, se eu vou caminhar até a padaria, estou caminhando, é uma atividade física, mas se eu colocar um tempo, se eu colocar um percurso, e se eu colocar uma estratégia de movimento, em vez de eu ir andando com passos indeterminados, ah, eu vou assim, paro, olho o tempo, depois vou... Não, agora eu vou sistematizar. Eu vou andar até a padaria em 5 minutos, vou fazendo um pique rápido de movimentação. Então, essa gesticulação vai sistematizar aquele movimento e aquela prática que vai ser contínua. Ah, eu vou fazer essa caminhada até a padaria em 5 minutos, 3 vezes por semana. Eu estou tirando o caráter de atividade física e a configurando agora, especificando ela em exercício físico. Ou seja, exercício físico é uma atividade física aprimorada. Tranquilo? Compreendido? A gente avança e faz essa diferenciação agora. Atividade física, qualquer atividade pode ser executada, que é preciso de um movimento contínuo do corpo. Exercício físico é uma atividade física regulada, que compõe um treinamento ou faz parte de uma prática esportiva. Os exemplos de atividade física consistem em andar, correr, dançar, subir e descer a escada. Já o exercício físico tem musculação, futebol, natação, artes marciais. A dica que eu posso deixar para você é todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício. veja, dançar, tem gente que compete em dança, aqueles são profissionais e eles acabam articulando a dança de uma forma estratégica e aquela dança cria caráter de exercício físico. Um exemplo é as danças aeróbicas, em que eu vou sistematizar aquele movimento. Agora se eu só estou aqui, só no tic-toczinho, aquilo ali é livre, é espontâneo. É uma atividade física? Sim. É um exercício físico? Não. Por quê? Porque a partir do momento em que eu deixo mais livre, a gente acaba indo só para o segmento de atividade, porque eu realmente estou botando em movimento o corpo. Porém, quando eu padronizo e sistematizo exercício físico. Tranquilo? Safe? Beleza? Então vamos aqui a algumas curiosidades. Um exemplo que a gente pode descartar, descrever aqui, seriam de atividade física e seu gasto calórico, que, por exemplo, cozinhar gasta aproximadamente 180 calorias, apesar de que se você for comer a sua comida, e dependendo do que você fizer, vai ser mais... vai ficar quase, eu acho que, em déficit. Dirigir gasta 160, passar roupa 160, depende da quantidade de roupa, né? Passear com cachorro 300 calorias, acho que está compensando dar uma voltinha. E varrer a casa 180 e uma corrida 700. A corrida, veja que é aquela que já tem um pouco mais de gasto. Por quê? Porque você vai estar demandando mais. Diferente do varrer a casa, que é 180. Dirigir também é pouco, porque são atividades em que você já vai estar um pouco mais em repouso. Dirigindo meu carro, aqui é uma coisa mais leve, tranquilo? Então, é esse direcionamento. E aí, ah, professor, mas esse gasto calórico consiste em quê? Essa caloria? Caloria vai ser esse consumo de energia que a gente vai ter para demandar. Pense que é o combustível do seu corpo para você realizar determinada atividade, para um carro se mover, você tem que colocar a gasolina. E você vai mover de acordo com a quantidade de gasolina que você tiver ali. O nosso corpo tem a energia e essa energia vai ser consumida. E esse consumo de energia é essa bendita caloria, beleza? Às vezes a gente não gasta energia, a gente tem mais ou menos, sei lá, vamos pensar que a gente gasta em média umas 2 mil calorias por dia, redundantemente, tá? E aí você faz apenas, sei lá, uns 100, uns 500 gastos calóricos por dia e consumiu, sei lá, 3 mil. Veja, você está consumindo, gastando um pouco, consumindo muito, vai acumulando. E é isso que vai transformando e afetando a saúde. E aí, por isso que agora aqui a gente já vai fazer essa correlação com os benefícios das práticas corporais. Embora existe uma diferença conceitual entre os dois, uma coisa é unânime, ambas fazem bem para o corpo, né? A prática regular de atividade física é capaz de melhorar a circulação sanguínea, fortalecer o sistema imunológico, ajuda a emagrecer, diminui o risco de doenças cardíacas e fortalece os ossos. Já o exercício físico auxilia no controle do colesterol, reduz os riscos de obesidade e também é recomendado no tratamento de depressão. Então, aqui a gente já está começando a correlacionar a prática de atividade física e de exercício e como ela afeta a nossa saúde. O direcionamento geral é, tem benefícios corporais? Sim, a gente, por exemplo, citou ali controle da obesidade, emagrecimento. Mas também, além da parte óssea e tudo mais. Porém, agora também a gente tem esse direcionamento da atividade física como benefício para a saúde mental. Por exemplo, ali o tratamento de depressão. Vale ressaltar que o exercício físico, ele pode ser direcionado também para o aperfeiçoamento técnico de determinada prática. Por exemplo, futebol, você consegue aprimorar com base no seu treinamento. E aí esse treinamento vai vir com base de exercícios físicos que vão ser aquelas séries padronizadas. Tranquilo? Compreendido isso? A gente vai avançar mais um pouquinho porque se a gente já sabe que a atividade física é benéfica para a saúde, a gente precisa compreender de fato e ter essa noção de fato o que é saúde. Então, foca na tela porque a Organização Mundial de Saúde, a OMS, definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doente. Estou doente. Minha saúde está ruim? Sim. Não estou doente. Porém, eu acho que eu terminei o relacionamento. Estou brigado com o meu melhor amigo. Veja que isso vai afetar sim a minha saúde. Não precisa necessariamente eu estar doente. Mas toda e qualquer ação que mexa no meu emocional, no meu aspecto social e sim também nesse caráter físico vai ser considerado algo que afeta a saúde. Tranquilo? Então, a saúde vai ser esse direcionamento geral, desse completo bem-estar. Completo bem-estar. É completo. E aí a gente já faz o direcionamento para a qualidade de vida. Porque se é um completo bem-estar que faz esse direcionamento, o que seria a qualidade de vida? Seria a percepção que o indivíduo tem sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de culturas e valores nos quais está inserido e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. A saúde de vocês deve estar em frangalhos. Vocês estão aí focadíssimos no Enem. Todo mundo estudando, se sentindo pressionado, desgastado. Veja, isso está mexendo com a saúde de vocês. O emocional fica instável. Vocês ficam mais ansiosos. Começam a ficar mais irritadiços. Começam a brigar e tretar com todo mundo. Porque existe uma pressão e essa cobrança de você executar aquilo que se pré-determina com base no aspecto cultural de que você tem que ser bem-sucedido, com 25 você tem que casar, você tem que ter 30, um filho e tudo. Veja que toda essa pressão, toda essa cobrança, toda essa construção que a gente vai direcionando socialmente ela vai ter uma correlação com a sua definição de saúde. Então, esse panorama geral de qualidade de vida, ele vai ser estável e definido com base naquilo que você delimita e compreende sobre si. Por isso é importante fazer a compreensão de quem sou eu, do que eu quero, de como eu me estruturo naquele sistema. Se eu não me encaixo, se eu me sinto obrigado a ser pertencente de um sistema em que me limita, me incapacita. Isso tudo vai gerar um desgaste. Esse desgaste, esse desgaste, vai afetar a saúde. Então, essa qualidade de vida vai ficar prejudicada. Logo, de forma geral, a qualidade de vida vai ser com base nas suas expectativas. E você vai supri-las com base nessa compreensão do completo bem-estar físico, mental, social. O emocional vai ficar em paz, todo mundo zen e fazendo o Enem. E a dica da redação de milhões é a prática de exercícios físicos na manutenção da qualidade de vida. Pensem nesse termo, a prática de exercícios físicos na manutenção da qualidade de vida. Para quem está focadíssimo no Enem, pode ser um tema contemporâneo a ser cobrado na redação. Como a atividade física, como o exercício físico, ele direciona para um bem-estar social. Como isso pode ser correlacionado? Atualmente, casos de violência, ataques de situações agressivas, depressão, tem sido muito ilustrado na mídia. Então, como que a atividade física pode colaborar? Pode ser até a sua intervenção. Foca na aula de redação, que é importante. Uma das intervenções da conclusão. Mas vamos lá. Qual seria o melhor, qual seria a melhor prática, atividade física ou exercício? Mediante ao que foi apresentado, fica evidente que ambas práticas apresentam benefícios e a escolha do que é melhor vai depender do objetivo almejado. Ou seja, se deseja algo mais aleatório e livre, a atividade física. Se deseja algo mais técnico e direcionado, seria o exercício físico. De forma geral, o importante é viver e se permitir ser feliz. Aqui a gente só faz aquele direcionamento. A partir do momento que eu compreendo. Ah, hoje eu tomei um eurocochozinho, não tô muito legal. Vou fazer um exercício físico porque eu quero ficar... Calma, vai fazer uma caminhada. Vou ali, dou uma volta, ando. Ah, às vezes tem gente que se diverte lavando a roupa, arrumando a casa. Bota um solar e vai só... Eu vou varrendo. Então, é esse direcionamento. Você compreender que, tipo, para um dia específico... Ah, eu acho que eu basta, sei lá, extravasar aqui e fazendo... Vou dançar. Pronto, vai pra uma festinha e tudo, tudo, acabou. Agora, não. Eu quero focar em estruturar meu corpo. Eu quero fazer algo que eu consiga... Por exemplo, ah, eu estou meio depressivo. Posso fazer um ciclo de musculação em que eu vou começar a direcionar? Sim, direcionar o corpo, estruturar, criar um hábito, criar uma rotina em que aquilo vai estimular a ter mais vontade. Então, é toda uma dinâmica de transformação. Até porque a prática de exercício físico, ela afeta o nosso hormonal. E esse hormônio, ele vai fazendo essa movimentação e essa transformação vai acontecendo e vai permitindo a melhora na casa da depressão. Beleza? Então, compreendido isso, aqui temos o nosso mapa mental de tudo que foi abordado na aula de hoje. Temos o aspecto, o elemento principal, que é a saúde, né? E essa saúde, ela pode ter esse direcionamento tanto com base no aspecto do exercício físico, assim como no da atividade física, ambas com base em práticas corporais. Professor, a gente já mencionou sobre o lazer. E o lazer, ele é livre. Se ele é livre, eu posso fazer o que eu quero. E se eu posso fazer o que eu quero? E se eu quiser ler? E se eu estou fazendo uma leitura? Eu estou fazendo atividade física? Está valendo? Vamos lá. Lazer é livre, é um caso. O lazer livre, ele pode ser ativo e passivo. Passivo, a gente vai ficar ali mais em homeostase, ali quietinho, em repouso. Mas o ativo é aquele em que você se propõe a movimentar. E esse do propor se movimentar é que vai ser correlacionado à atividade física. E aí a atividade física, ela vai ser por meio de práticas corporais. Não necessariamente, eu posso só lavar uma louça. É uma prática corporal? Eu vou estar utilizando o corpo, eu vou estar realizando uma ação, mas a prática corporal, ela vai estar inserida em um contexto um pouco mais amplo, como esporte, como dança, como ginástica. E esse conhecimento a gente vai começar a aperfeiçoar e aprimorar, ilustrar aqui nas próximas aulas. Então fica com a gente para não perder esse tema. Já o exercício físico, ele vai ter esse direcionamento também com as práticas corporais, mas já direcionado, delimitado com base na informação e conhecimento que a gente vai tendo, tá? Além disso, a saúde, ela vai estar intrinsecamente correlacionada com a qualidade de vida. E a qualidade de vida é o quê? Plenitude do ser. A partir do momento em que eu compreendo quem eu sou, o que eu quero, onde eu estou, para onde eu quero ir e eu busco realizar ações que convergem em relação a isso, vai para o mesmo direcionamento, eu consigo ter esse sentimento de estou bem, estou zen, entrei na faculdade com o Enem. Dica do maroto? Corpo são, mente são. Porque tudo em equilíbrio, tudo, tudo na paz e no amor, a gente consegue seguir. Aqui temos as nossas referências. Eu fico por aqui, espero que a saúde de vocês esteja a mil, que vocês respirem, não pirem e nos vemos numa próxima aula. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho